Na casa desta aposentada, a conta de luz triplicou com um recente aumento de 33% feito pela concessionária de energia. O jeito foi economizar. Dona Maria Helena mudou completamente os hábitos. Eu gosto de tudo claro, né? Por isso que as luzes são assim, tudo claro. Mas eu saio daqui e eu apago. Eu chego na sala e eu acendo. E ligo o ventilador, então tem isso. Tem que estar com o ventilador ligado, porque aqui é muito quente. Agora a televisão fica fora da tomada. O ventilador só é ligado quando o calor está demais. Esta engenheira eletricista foi conosco até a casa de Dona Helena. Logo na sala, ela identificou a claridade excessiva. A idosa utiliza duas lâmpadas de 59 watts, enquanto duas de apenas 15 watts seria suficiente. Ela utiliza a lâmpada de 59 watts aqui, onde ela poderia usar pelo menos a metade, uns 23 watts, poderia, já, 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 produziria um fluxo luminoso adequado para esse ambiente. Mas como ela é idosa, o fluxo luminoso, ele deve produzir, deve proporcionar conforto ao usuário. Então, não tem nada de errado ela usar a lâmpada, ela está usando inclusive lâmpada econômica. A iluminação corresponde a 30% do consumo residencial. Embora utilize lâmpadas econômicas dentro de casa, no quintal da aposentada, a engenheira logo percebeu que algo estava errado. Não deve utilizar iluminação com lâmpadas halógenas em residências, nem em lugar nenhum, porque já são lâmpadas ultrapassadas, de muito baixa eficiência. Então, é trocar por lâmpadas mais eficientes mesmo. Durante a rotina doméstica, utilizamos vários aparelhos eletrônicos. Na casa de Dona Helena, o desafio é conscientizar a família. A cozinha é um dos ambientes mais frequentados durante o dia. A geladeira é sempre muito utilizada. Por isso, a dona de casa optou por uma com o selo eficiente. Os outros ambientes, os eletrodomésticos, quanto mais novos, mais eficientes eles são. Então, menor é o consumo de energia. Então, quando o consumidor for adquirir um equipamento novo, ele deve sempre procurar aquele equipamento que tem o selo A do Procel, que aí ele é mais eficiente. Dos eletrodomésticos, o ar-condicionado é o grande vilão. Seu gasto corresponde a 40% do consumo residencial. E para quem se preocupa com os aparelhos em stand-by, deve ficar tranquilo, porque consomem, no máximo, 2% do valor total da conta de luz. O modo stand-by pode representar um consumo, depende muito do número de aparelhos que ficam ligados e se são novos ou velhos. Quanto mais novo, mais eficiente, menos o stand-by consome. O Inmetro fez uma estimativa que cada aparelho em stand-by vai consumir ou vai aumentar cerca de R$ 1 a R$ 2 na conta de energia elétrica no final do mês. Obrigado. Obrigado.